No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá, para você que acompanha a nossa programação, está no ar mais uma edição do Circuito Universitário. Uma nova oportunidade. Este é o objetivo de um trabalho realizado na Casa de Acolhimento Fraterno Santa Gema. São histórias de amor ao próximo e também de perseverança. Você vai conhecer agora a instituição que, além de acolher moradores de rua, também ajuda essas pessoas a recomeçar uma nova vida. No lado de fora, aparece uma casa como outra qualquer. Mas a pintura no muro identifica uma morada diferente. Um lar para 14 homens que já haviam perdido a esperança de viver. A Casa de Acolhimento funciona desde 1999. É uma instituição filantrópica que faz parte da pastoral de rua. E tudo começou por causa de um porco. Não é, senhor Ditão? Como é que é essa história? Por causa de um porco. E como é que é essa história? A comunidade aqui é São João Batista. E como na festa junina, sempre a gente tem fogueira, tem o levantar o santo. E aí no santo, no mastro, eles colocam um limão. E eu fui buscar um limão. E eu cheguei lá e vi que foi um porco passando fome. E em vez de eu trazer o limão, eu vim buscar uma lavagem para esse porco. E me ofereceram essa lavagem. Só que no próximo sábado, que já não tinha mais nada a ver com a festa e nem com o porco, eles me ofereceram novamente a lavagem. Só que já aí não era mais lavagem. Já era uma comida, uma sopa muito gostosa. Eu comecei a levar na comunidade e fui levando pelas ruas. Então nós vamos conhecer agora a Casa de Acolhimento Fraterno. Chegamos na hora da oração. Momento de agradecer a Deus pelas graças recebidas. E perdoar a nossa doença, assim como nós perdoamos a vida assim e a vida. Só Deus mesmo, né? É só por Deus mesmo. Ele não tem... Pela gente, a gente não sabe por que não. Abandonar tudo, né? Tudo por aqui é muito bem organizado. As tarefas são divididas nessas escalas que ficam na parede. Além disso, existem as regras e deveres a serem cumpridos. Casa limpa e organizada para acolher quem não tinha um lar. Como é o caso de Ângelo, que já cruzou os céus do Brasil como piloto de avião. E depois de um período difícil, virou morador de rua. Foram 21 anos como piloto. Desses 21 anos, foi 14 anos voando na região amazônica. Quando eu tomei a decisão de vir para a região do sul para tentar uma melhora profissional. Mas aonde as coisas começaram a se agravar e chegaram a este ponto que eu cheguei. Ele já teve tudo na vida. Um bom emprego, carro do ano e perdeu tudo. Mas não perdeu a esperança. Agora é hora de recomeçar. E para servir de exemplo para outras pessoas, começou até a escrever um livro. Para mostrar que a dependência química. Uma pessoa tornasse um morador de rua, entendeu? A sociedade não escode. Tem pessoas como eu, que tem curso superior, entendeu? Tem pessoas na rua que nem sequer são alfabetizadas. Então, para você ver que a rua não escode. José Ribamar está na casa há poucos dias. Veio para a cidade atraído pela oportunidade de emprego. Sem diplomas e referências, o pouco dinheiro que trouxe acabou. Longe de casa, foi parar na rua. Cheguei aqui, eu me precipitei as coisas porque eu fui para um hotel, né? Baratinho, né? Um quartinho. Mas aí comendo no hotel, aí o dinheiro acabou. Uma oportunidade. Era só isso que ele precisava. A saudade da família deixa o coração apertado. Mas com um emprego novo, ele começa a sentir que algo na vida pode mudar. Arrumei um serviço, já estou com uma semana já. Trabalhando, né? Ajudar as pessoas, fazer caridade. Só Deus mesmo. Só Deus. Para mostrar para a gente o tanto que é maravilhoso e vale a pena. Trabalho que conta com o apoio de Jack, que além de funcionário público, também é músico. E dedica grande parte do tempo à casa. Divulgar o trabalho, buscar doações, fazer esse contato com amigos, empresários, para tentar colocar a casa funcionando, né? Junto com o ditão e com os amigos da pastoral de rua. A casa conta com a ajuda de doações. E para fazer tantas boas ações, é preciso o apoio da população. E aqui, o que não faltam são os planos para o futuro. Construir do lado um centro de formação para criança e adolescente. E uma casa masculina, a Casa Santa Gema, que é uma casa de acolhimento para moradores de rua. Do sexo masculino, nós temos um projeto de construir ela maior, com mais vagas, né? Você pode ajudar a manter este trabalho. Amanhã, 12 de outubro, no Teatro Rondon Pacheco, a partir das 20 horas, tem Jazz Solidário. E a renda será revertida para a casa de acolhimento. Fique agora com a Dica de Português. A reforma ortográfica. A reforma ortográfica prevê algumas mudanças na utilização do hífen. Ele não deve mais ser usado quando o prefixo termina com uma letra diferente da que inicia o segundo elemento. São os casos de autoescola, autoestrada, infraestrutura, paraquedas e manda-chuva. Professores do Instituto de Biologia da UFO lançam livro que vai facilitar o aprendizado da ecologia de interações em várias universidades do país e da América Latina. O trabalho foi realizado em parceria com pesquisadores famosos de várias partes do mundo. O professor Kleber e a professora Maura, há 20 anos, tiveram a ideia de escrever um livro sobre a ecologia das interações. Passados alguns anos de pesquisa, negociações, a ideia foi colocada em prática. O livro ficou pronto e tem como título Ecologia das Interações, Plantas Animais, uma abordagem ecológico-evolutiva. Foi um processo muito longo e de muito amadurecimento. Nós pensamos nessa obra como uma obra que viesse a cobrir toda a defasagem de conhecimento que os nossos estudantes de graduação e pós-graduação e alguns de nossos colegas tivessem com relação à ecologia de interações, que para nós é uma das áreas principais, uma das áreas fundamentais para a manutenção, para a preservação da biodiversidade. Então, há mais de 20 anos, a gente anda tendo contato com pesquisadores do Brasil e de outras regiões do mundo, tentando identificar os principais pesquisadores, aqueles com o maior conhecimento na área e fazendo um trabalho de convencimento a eles de que nós necessitávamos de uma obra escrita em português para ser usada pelos nossos alunos. Foram três anos para que a obra ficasse assim. São 369 páginas e 16 capítulos, divididos em quatro partes. Os melhores pesquisadores do assunto, no Brasil e no mundo, participaram do projeto, que vai beneficiar mais de 44 mil estudantes brasileiros. Foi um trabalho de equipe. Eu e a professora Helena Mauro estivemos à frente do trabalho, mas 32 professores estão envolvidos nesse trabalho, de várias universidades aqui brasileiras e de outras regiões no mundo também. E a nossa surpresa no último Congresso de Ecologia do Brasil, em São Lourenço, quando o livro foi lançado, foi imensa a nossa surpresa, porque a aceitação pela comunidade foi muito grande. O livro já está sendo usado nos cursos de Biologia e Ecologia da Unicamp, da UFMG, da UERJ, de Taubaté. Todos os pesquisadores abriram mão dos direitos autorais para baratear o custo final do livro. Esta é a primeira obra do gênero no Brasil em língua portuguesa. O nosso objetivo, fazendo esse livro, foi disponibilizar um material em português, atual, de excelente qualidade, para todos os alunos. Tanto aqueles que na sua infância, na sua juventude, tiveram oportunidade de aprender inglês, quanto aqueles que a família não possuía condições para isso. Então, ele só sabe o português, mas é um aluno dedicado, é um aluno interessado, é alguém que quer crescer na profissão. Agora, ele tem a base na ecologia, bem publicada, com muitas ilustrações, com gráficos, de uma forma clara e de uma forma atual. E já existe até a possibilidade de traduzir o material para outras línguas. Existe essa especulação. Alguns autores estrangeiros tiveram conhecimento do livro, tanto aqueles que participaram, quanto outros que chegaram a ver o nosso trabalho, e eles disseram que o material está muito interessante. Está tão interessante que já se especula a possibilidade de uma tradução para o inglês. Bons resultados também dentro das salas de aula. Mais gratificante ainda é ver um aluno de graduação chegando, com o olhinho brilhando e o livro aberto, falando, puxa, eu não entendia isso antes e agora eu estou entendendo. Eu sabia que isso existia em inglês, mas eu não leio em inglês, agora eu leio em português. Então isso é muito gratificante para a gente. Saber que a gente tentou e parece que estamos no caminho certo. Parece que conseguimos fazer uma pequena contribuição para a melhoria do estudo de ecologia aqui no Brasil. Essa edição do Circuito Universitário fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti